Escorte Pancadão do Nem, especial sertanejo De tanto levar, porrada da vida Eu entrei no ramo da bebida E abri um boteco Tá fazendo sucesso Virei conselheiro do amor Meu remédio cura a solidão Meu boteco já tá conhecido Como S.O.S. coração E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele levou chifre água quente Com uísque se foi pego no motel Regibre com Jamel De tanto sofrer de amor Pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele levou chifre água quente Com uísque se foi pego no motel Regibre com Jamel De tanto sofrer de amor Trapinga virei gogô E pra cantar comigo nada mais nada menos E pro Ibarreto, rapaz S.O.S. coração Apoio Boteco do Jiba Avenida Alvorada Virmão Paraná De tanto levar porrada da vida Eu entrei pro ramo da bebida E abri um boteco Tá fazendo sucesso Virei conselheiro do amor Meu remédio cura a solidão Meu boteco já tá conhecido Como S.O.S. coração E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele levou chifre água quente Com uísque se foi pego no motel Regibre com Jamel De tanto sofrer de amor E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele levou chifre água quente Com uísque se foi pego no motel Regibre com Jamel De tanto sofrer de amor Trapinga virei doutor E pela cara do cliente Eu sei o que ele sente Se ele levou chifre água quente Com uísque se foi pego no motel Regibre com Jamel De tanto sofrer de amor Apoio M.H.S.O. Canta Galo Paraná E Autoposto Avenida Regibre com Jamel De tanto sofrer de amor Trapinga virei doutor Trapinga virei doutor S.O.S. Coração Manotão Bom demais Quem gostou faz barulho aí Bora rapaz Bruno e Barreto Rapaz Que que é isso aí rapaz